No terceiro dia da manifestação contra a integração no sistema de transporte coletivo metade dos usuários de Teresina não conseguiu pegar os ônibus A estimativa é do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, o CETUT que afirma ter mantido a frota integral nas ruas A concentração dos manifestantes acontece na Freire Serafim, principal acesso do transporte coletivo Por isso, muitos ônibus estão impedidos de circular As empresas estão querendo trabalhar, agora é preciso que tenha segurança para se trabalhar O que se viu ontem fica difícil, você vai botar seu patrimônio para ser incendiado ou depredado você vai botar seu motorista, seu cobrador para o risco você vai botar os usuários que estão dentro do seu ônibus também para o mesmo risco é difícil, é uma situação muito delicada que passa do conhecimento da gente, passa da competência da gente e que a gente tem que buscar mesmo as pessoas, as autoridades que estudaram para isso que estão preparadas para isso, para dar segurança para a população O saldo da manifestação de ontem foram 20 ônibus depredados inclusive um ônibus da Polícia Militar do Piauí e este aqui que foi incendiado durante a manifestação nós vamos entrar agora para saber o estado em que ficou esse veículo olha só, ele foi apedrejado, aqui a gente já vê a janela e vamos entrar para mostrar para vocês a situação do veículo que foi, muitas pedras foram atiradas antes do incêndio começar a gente vê as pedras aqui espalhadas pelo chão o vidro também todo quebrado veja só como ficou o ônibus, como ficou o veículo que é da empresa Dois Irmãos nós estamos aqui na garagem, para onde o veículo foi trazido mais pedras aqui também olha só a situação do ônibus que pegou fogo e a gente chegando já até aqui nosso câmera vai nos acompanhar olha só o extintor de incêndio que obviamente não pode ser acionado já que os ocupantes do ônibus saíram às pressas incluindo o cobrador que ficava aqui e o motorista olha só a situação da cadeira do motorista não existe mais nada o prejuízo é total para este veículo aqui que foi incendiado durante a manifestação e aqui provavelmente a gente não vai pegar por uma questão de perícia mas eu vou pedir para o Cleiton mostrar provavelmente o recipiente, a garrafa que foi utilizada com o combustível acredita-se que álcool e foi jogado aqui dentro por esta janela aqui você vai ver agora o exato momento em que este ônibus foi queimado durante a manifestação as imagens mostram o tumulto criado em torno do ônibus repare nestes homens com o rosto protegido alguns usam máscara e este outro até capacete eles iniciaram a depredação a esta altura os passageiros já tinham descido do ônibus assim como os funcionários motoristas e cobradores os homens começam a atirar pedras depois este outro atira uma garrafa que provoca um incêndio a polícia militar do Piauí analisa as imagens para identificar os responsáveis pelos atos criminosos esta manhã a cúpula da Secretaria de Segurança participou de uma reunião para avaliar novas medidas que possam garantir a segurança da população nós não podemos permitir como não vamos permitir e não estamos permitindo que essa manifestação dos estudantes se transforme numa arruaça generalizada e por isso a polícia militar tem que manter essa é a determinação do governador do estado do secretário de segurança para que a polícia militar mantenha a ordem pública principalmente garantindo o direito de ir e vir do cidadão para o trabalho para os hospitais o acesso livre às vias de Teresina Agora, Coronel existe denúncia já de abuso da polícia militar de que modo que essas denúncias estão sendo recebidas inclusive uma representação da própria UAB Nós recebemos e já encaminhamos para a corrigidoria da polícia militar para realizar o procedimento nós estamos lidando tanto de um lado como do outro com seres humanos são pessoas que têm nervos que pensam que os policiais militares são agredidos e que podem pontualmente haver excessos mas isso está sendo monitorado pelo comando geral da polícia militar na forma do que a legislação determina para que aqueles que caso hajam cometido excesso sejam responsabilizados nós vamos encaminhar com certeza os procedimentos através das imagens de tudo aquilo de todas as informações estão chegando a corrigidoria para a justiça militar que é a quem cabe a palavra final As imagens gravadas pela própria PM irão identificar os responsáveis pelos crimes durante as manifestações O secretário de segurança informa que existem 300 policiais nas ruas e que os quartéis estão de plantão Nós estamos agindo para segurar 90% da população que está clamando procurando a polícia militar procurando a segurança para que a gente dê o direito de ir e vir isso nós estamos reunindo aqui aumentando o efetivo de segurança botando de plantão todas as delegacias a delegacia geral de polícia todos os quartéis de Teresina para que realmente a gente dê essa segurança à população